Pessoal, eu tô aqui em São Mateus do Sul, na Praça do Rio Iguaçu. Quero mostrar pra vocês um barco que tem aqui. Estão ouvindo uma música no Clube Um Denal, tá tendo ali. Agora tá aberto aqui em São Mateus pro público e eles estão fazendo ali, acho que é, música ao vivo. Olha só, é o vapor Peri, no tempo da navegação fluvial, o meu pai foi marinheiro nesse barco aqui, ó. Tenho o maior orgulho de falar isso. Um barco muito bonito, né gente? Lindo, pena que não dá pra gente entrar lá dentro, né, porque agora não tem mais acesso lá. Tem a parte de cima, chaminé, ó, a parte da frente. Ele não navega mais, né, ele tá agora aqui só exposto. Imagina quantas aventuras, quantas aventuras, quanta história, né, os marinheiros tinham pra contar desse barco. Lá em cima, ó, lá em cima, devia descer, ó, onde os marinheiros ficavam, né. E aqui é o nosso belo e lindo Rio Iguaçu. Olha só a praça. Parquinho. Olha, o rio agora tá cheio, porque tem chovido bastante, né, então o rio tá cheio. Já vou mostrar pra vocês ali a ponte que vai lá pro lado de Curitiba, ó. Aqui é a placa. Parque do Iguaçu, dedicado à memória dos pioneiros, imigrantes e navegadores, entregue à comunidade em 21 de 4 de 2004, gestão 2001-2004. Prefeito Luís Adir Gonçalves Pereira, vice-prefeito José Martinha Kistuski. Daí ali, ó, município de São Mateus do Sul. A placa de inauguração. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O lugar. Olha, ali tem uma lanche com sonsaço ali, ó. Aqui é a escadaria. O pessoal gosta muito de pescar aqui, ó. Lá é a ponte, olha, que passa pra ir pra Curitiba. Curitiba, né, e é o trajeto que eu faço pra ir pra casa. Pra Antônio Lima. Aqui é o rio, olha, o rio Iguaçu. Muito bonito aqui o lugar. As pessoas gostam de pescar aqui também. E o tráfego de caminhão, que é intenso. É intenso. Olha só, gente. Que bonita essa imagem aqui, ó. Ali eu tô filmando aquelas pessoas ali, porque são da minha família, lá. Meu cunhado, a netinha. A minha irmã, a minha sobrinha. Olha só que lindo. Ai, eu não vou descer e dar uma tontura de olhar na água. Tem bastante gente andando por aqui. Criança brincando. Tem as mesinhas ali. Tem os quiosques lá pra cima também. Parece que agora tá tudo fechado. Olha, ainda conseguiram colocar. A Maria Cecília, sentada lá, ó. No barco que o bisavô dela foi marinheiro. Gerações e gerações. Ah, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui é do Rotary Club. Daqui de São Mateus do Sul. Também são... Rotary Internacional. Bonito, né? Então, com essa imagem aqui, eu vou finalizando o vídeo. Deixem um like. Curta, compartilha. E eu vou encerrando o vídeo por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Beijos.